Dentro do mundo dos hidroméis de garrafas maravilhosas, não tem como não citar os hidroméis da Yggdrasil. A Yggdrasil, desde o seu lançamento comercial, ela optou por uma garrafa que é fantástica. É uma garrafa que tem o formato de retângulo, com um vidro grosso, pesado, um rótulo com uma elegância absurda. Então a Yggdrasil, desde o começo, optou por essa apresentação fantástica. E o que é mais legal? A apresentação é linda, mas o que tem dentro da garrafa é tão lindo quanto. Um hidromel muito bem executado, muito bem feito, inclusive o Yggdrasil seco já foi premiado em concursos aqui no Brasil, na Copa Hylix de hidromel, o concurso mais prestigiado em território nacional. Então são garrafas lindas para se ter, até para colecionar a garrafa, tem muita gente que compra para guardar a garrafa depois. Então um sequinho suave, que vão puxar por um perfil até lembrando um pouco do caminho que o vinho vai, aquela coisa mais elegante, mais terno e gravata, mais estilosa, que vai perfeitamente em harmonizações. Também geladinho, vai embora para fazer alguma coisa de coquetel, para usar em cozinha também. Ele é um hidromel bem versátil e lindo. E recentemente nós tivemos um lançamento de Yggdrasil, que foi o hidromel Dark Wood. O Dark Wood é o hidromel tradicional seco da marca, maturado em barricas de carvalho. Esse cara aqui passou por carvalho francês de tosta média por 12 meses. O que o carvalho empresta para bebida? O carvalho, ele traz características sensoriais novas. Então ele traz textura de boca, um pouquinho mais de tamino, tem aquela distringência no paladar. Ele vai trazer aromas, como baunilha, coco, vários aromas de tostadinhos. Pode trazer até chocolate, dependendo de como a maneira foi trabalhada. Então aqui você tem o mel, com todas essas camadas extras, que só a maturação do carvalho podem trazer para a gente. Uma garrafa também muito bonita, muito elegante, tem uns emelhos. Uma garrafa maravilhosa. Então, hidromelis da Yggdrasil, a linha completinha dos tradicionais e não maturado em carvalho, você encontra aqui também na nossa loja, odentiazul.com.br.